Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes do site Coluna da TV, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, mês de junho acabando, mas hoje tivemos uma notícia aí bem, digamos assim, que não é positiva, que foi o quê? Que Eliana está com coronavírus, covid-19, ela testou positivo. O SBT, ele me enviou uma nota confirmando essa informação, Eliana está com coronavírus, tá? Ela está assintomática, não apresenta os sintomas, mas testou positivo e ontem ela terminou de gravar aquele quadro Minha Mulher que Manda, do programa dela. Todas as pessoas que participaram desse quadro da gravação estão sendo monitoradas, principalmente a equipe de produção, os profissionais que trabalharam na gravação desse quadro, então ela fez também um desabafo nas suas redes sociais, né? Confirmando essa informação, então Eliana está com covid-19, coronavírus, força para ela, melhora para ela, que ela se recupere e saia dessa, né gente? É isso, então eu fico por aqui, meu Instagram é roubaandreapontes, segue lá, acesse nosso site colunadatv.com, curta a nossa página no Facebook, a página do Coluna da TV, que tem informações novas para vocês todos os dias. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que postamos aqui em nosso canal, super beijo para vocês, muita luz do seu caminho e a gente se vê em outro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho